bíblia na mão no coração pés na missão sentido da vida é isso que nos dá felicidade afirma o grande psicólogo Viktor Frankl que fez a sua psicologia na prisão nos campos de concentração que o ser humano tem uma vontade do sentido buscar o sentido para vida o sentido para as coisas e isso é uma força primária dentro de nós que se fundamenta em crenças valores tradições capazes de encher o vazio da humanidade é vale a pena ter sucesso somente na vida o sentido da vida está ligado aos valores a espiritualidade na verdade a pessoa humana é um ser espiritual capaz de autodeterminação orientado para os valores portanto para o significado de tudo dotado de auto transcendência que significa sair de si mesmo a religião ela vai consolidando nossos valores da coerência a todos os significados da vida e confere a nossa vida é um valor supremo Viktor Frankl desenvolve a reflexão sobre o nosso inconsciente espiritual Deus está no nosso inconsciente os valores a religião conferem sentido a vida outro dom da felicidade silêncio é a prática da meditação tal prática nos leva ao esvaziamento das das ambições desejos fantasias que fazem a gente sofrer a raiz do sofrimento está no apego agora o silêncio a meditação é um ato de justiça para conosco mesmo nossa alma porque o silêncio ele nos revela muitas coisas bonitas ele nos ilumina nos traz descobertas sabermos estar a sós é uma terapia por outro lado uma das maiores desgraças consiste em não parar não refletir não meditar não silenciar do silêncio vem conscientização decisão decisão transformação portanto o silêncio gera a palavra fortalece a profecia permite a visão dos erros e acertos Jesus mesmo ordena aos discípulos vinde num lugar a parte um lugar deserto para descansar e para silenciar e para silenciar agora a vida precisa também do sentimento nós somos muito racionalistas tudo abafando no coração escondemos os sentimentos as emoções que diz assim homem não chora isso não é verdade dizia uma tradição popular não estamos acosto acostumados a aceitar o que sentimos principalmente sobre nossas fragilidades e nem sabemos é adequadamente dar ou receber carinho sabemos sim criticar somos bem econômicos em elogiar perdemos oportunidades grandes de sermos bondosos de de pedir desculpas de perdoar é tudo isso é o sentimento sentimento positivo elogiando e abrindo também confidencialmente o nosso coração alguém essas feridas da alma não são curadas com bebidas com drogas com poder com exibição mas com carinho com a ternura com o calor humano e fique com deus